Olá, você ligado aqui na Consoles e Jogos Brasil, Engel é o que vos fala! E hoje vocês me acompanham em mais um episódio aqui no jogo Marvel's Midnight Suns. Iniciando esse vídeo exatamente de onde eu parei no meu vídeo anterior, eu vou agora iniciar mais uma missão aqui na mesa espelhada, nova região disponível, olha só que legal! Temos agora uma terceira região, agora temos Nova York, Sudoeste Americano e a Trância, onde nasceu a Feiticeira Escarlate. A missão da campanha principal está indisponível, vou ter que fazer primeiro então uma missão geral. Eu acho que eu vou fazer essa aqui mesmo, porque é uma missão que vai me dar bastante daqueles Glows, Essências, eu estou precisando. Eu nem queria levar a Wanda, eu não gostei muito da Wanda como personagem jogável, mas já que eu tenho que levar a Wanda, vamos levar um personagem aqui de ataque, que possa acertar vários inimigos, como o Capitão América, por exemplo. O Capitão América concede bloqueio também, é um personagem que vai se encaixar nesse time. Sou obrigado a levar a Wanda, dificuldade alta aqui, nível difícil essa missão. Sou obrigado a levar a Wanda, ficou legal essa equipe, hein? A Hunter eu sempre levo, então preciso de um personagem aqui como... Poderia ser o Homem-Aranha, poderia ser o Wolverine, até o Homem de Ferro, mas resolvi levar o Capitão América. Bom, meu objetivo é capturar o agente inimigo. Então, o agente inimigo, ele vai ter uma proteção, como sempre acontece. Tem um agente inimigo, eu preciso chegar nele, mas não posso simplesmente chegar nele, porque ele tem um cara ali com o escudo na frente dele. Eu preciso quebrar o escudo. Em tese não é tão difícil assim, né? Não sei, a missão está nível difícil, é melhor eu não subestimar. Ah, melhor eu não subestimar essa missão, mas em tese eu tenho que quebrar o escudo e usar a carta de capturar o agente. Em tese não é tão difícil assim. Tenho aqui carta de combo de heróis, mas não tenho heroísmo para usar essa carta. Aí, garoto, agora sim. Tenho um de heroísmo ainda, fortificação, uma carta boa também, que além de me dar 134 de bloqueio, me dá contra-ataque. Então já vamos usar essa carta aqui também. Duas cartas já que eu usei, nada de ataque ao escudo. Mas a primeira carta não constou a jogada. Nossa, tem 227 de resistência esse escudo. Eu não tenho nenhuma carta. Só a carta de combo de heróis, que poderia quebrar o escudo, mas me falta um de heroísmo para poder usar essa carta. Vamos analisar direito aqui o que eu faço. Analisar as cartas, as opções, os inimigos, as interações de cenário. Analisar tudo bonitinho para a gente não fazer besteira. Que foi, não tem mais volta aqui. Já aproveita, deixa o seu like no vídeo. Não esqueça, clica no gostei. Inscreva-se aqui no canal. Se você não está inscrito, o canal é CJBR Consoles e Jogos Brasil. Caramba, cai aquele negócio ali na cabeça, dá quase 400 de dano. Que ignorância, hein? Olha só que só mata esses dois caras e um ali com empurrãozinho eu mato. Nossa, isso vale muito a pena. Tem dois inimigos aí com aquele elo, sabe aquele elo de alma? Esses inimigos são chatos porque você tem que matar os dois num turno só. Se você mata um e deixa o outro vivo, o que está vivo vai ressuscitar o morto. E eles podem linkar esse elo de alma aí com mais alguém. Só que é muita coisa para fazer, né? Ao mesmo tempo aqui. Preciso quebrar o escudo, preciso... Não tenho como quebrar o escudo com as jogadas que eu tenho. Não, até tenho, mas não adianta. Eu até teria como quebrar o escudo com as jogadas que eu tenho. Porque eu posso usar mais uma carta para ganhar heroísmo. E depois usar a carta combo de heróis. Só que aí eu fico sem jogada. Vai passar o turno e eu não sei se o Lazarento vai recuperar o escudo, vai pegar outro escudo. Então eu tenho que quebrar o escudo quando eu tiver jogada sobrando para poder usar a carta ali para recuperar, para capturar o agente. E você que já está inscrito no canal, não esqueça, hein? Ativa o sininho do canal. Clica no sininho aí. Ativar as notificações para você ficar por dentro das novidades. Deixa seu comentário também, que eu leio todos os comentários que vocês deixam aqui no canal. Muito importante também você deixar seu comentário. Tem uma jogada só, ganhei mais uma recompra. Eu tenho três de recompras aí, mas também não tenho tanta opção assim. Opa! Agora as coisas melhoraram um pouquinho. Agora apareceu uma carta boa. Uma carta com 138 de dano. Nossa, essa carta é muito boa. Nossa senhora, que burrada, hein? Se eu tivesse aqui, por exemplo, o Homem-Aranha. O Homem-Aranha, ele dá aprisionamento. Essa carta dá um absurdo de dano se alguém estiver aprisionado. Só que eu não tenho ninguém aqui, nenhum inimigo que possa aprisionar. Essa carta, ela dá praticamente 500 de dano se a pessoa estiver aprisionada. Essa carta é perfeita. Seria bom para enfrentar o Hulk. Usar a Hunter, dá a sorte de conseguir essa carta. E ter o Homem-Aranha para aprisionar. E você vai dar um absurdo de dano. É, eu aqui tendo que lidar com a Feiticeira Escalate, que não vai me ajudar muito. Não vai me ajudar muito nessa visão, nessa visão, nessa missão aqui. Tô pensando no missão aqui, que é o... no missão. Tô pensando no visão. Caramba, toda vez que eu falo... Que eu quero falar missão, eu falo visão. E quando eu quero falar visão, eu falo missão. Que é absurdo. Visão é o namorado da Feiticeira Escalate. Todo mundo conhece o Android Visão. É até uma história estranha, né? Uma mulher que se relaciona com um Android. Sei lá, poderia ter comprado um outro brinquedo aí que faz barulhinhos e vibra, sei lá. Mas não, resolveu se relacionar com um Android. Tem uma explicação pra isso da Wanda se relacionar, se apaixonar por um Android. A Wanda, como ela consegue manipular as estatísticas, inclusive manipular a realidade, ela tem uma outra visão. Vamos supor, tá? Que ela vai manipulando as realidades, mas ela tem a memória de todas as realidades da manipulada e da não manipulada. Que eu já vi histórias onde ela mantém a memória. Ela muda a realidade, mas mantém a memória. Então o universo deve ser muito confuso pra Wanda Maximoff, pra Feiticeira Escalate. Por quê? Porque as pessoas mudam muito, pessoas aparecem, pessoas desaparecem. Imagina, você muda a realidade, você muda um fato no passado. Isso pode fazer uma pessoa não ter nascido. Ah, mudou de lugar, né? Pode fazer uma pessoa não ter nascido. Então a pessoa que você conhece vai desaparecer. Pode fazer uma pessoa que nunca nasceu ter nascido. Pode fazer uma pessoa mudar completamente de personalidade. Uma pessoa que é assim, começa a ser assado. Então as pessoas mudariam. E aí, se você fizer isso muitas vezes, como ela fez no decorrer da história, imagina a confusão que vai ser o universo, que vai ser as pessoas. Você não sabe direito quem que é o quê. Você não sabe direito que pessoa é o quê, como que as pessoas são. Caramba, os caras fizeram um vínculo de alma com o cara do escudo. Olha que raiva. Bom, pelo menos com essa carta aqui, do Capitão América, eu consigo tirar o escudo dele. Olha só. O escudo dele caiu, já foi pro saco. Proteção perdida. Agora, mesmo com o cara na frente, o cara não tem escudo. Então agora eu posso usar a carta, capturar a gente. E eu não corro mais o risco de falhar nessa missão pelo fato do agente ir embora. Caramba, intibidador, o Capitão América, hein? Então eu posso perder ainda essa missão, falhar nessa missão, se todo mundo morrer. Mas eu não corro mais o risco do nada o agente fugir e eu falhar a missão. Então, beleza. Já cumpriu o objetivo principal, que seria capturar o agente. Agora eu só preciso derrotar todo mundo, que não vai ser fácil. Tem gente... Ó, tá mais difícil aqui do que aquela missão que eu tive que derrotar o Hulk. Não precisava derrotar o Hulk, mentira. Precisava permanecer vivo por quatro turnos. Eu precisava resistir o Hulk por quatro turnos. Olha só. É muita gente aqui com até muita vida. Realmente é mais difícil essa missão do que a missão do Hulk. Continuando, então, a história da Wanda. Então, nesse universo da Wanda, onde ela manipula as estatísticas e a realidade, e ela cria várias linhas do tempo, e aí ela não sabe mais direito, sei lá se ela vai lembrar quem que é o que, como que é cada coisa. O Visão, por ser um androide, acaba sendo... Deixa eu achar uma palavra boa aqui pra isso. Acaba sendo uma invariante. O Visão acaba sendo uma invariante. O Visão é sempre daquele jeito. Ele é sempre o Visão. Então, talvez por isso, ela tenha se apegado ao Visão, porque é uma espécie de uma âncora âncora nesse universo maluco que a Wanda vive. O Visão ali é tipo uma âncora nesse universo. Essa é uma das explicações de por que a Wanda se relacionaria com um androide. Se você gostou da teoria, comente aí. Se não gostou, tiver uma teoria melhor, pode colocar aí no campo de comentários. Mas é uma teoria que eu, sinceramente, acho plausível. Então, seria por isso que a Wanda se relacionou com o Visão. Eles tiveram um romance longo, inclusive nos quadrinhos. Inclusive, tiveram um quadrinho que era próprio dos dois. Um quadrinho chamado Visão e Feiticeira Escarlate. Os dois, inclusive, tiveram filhos, filhos gêmeos, o Billy e o Tommy. Aí você fala, pô, mas aí também já é demais, né? Tudo bem, eu entendo dela ter se relacionado com um androide num universo onde ela não sabe direito quem são as pessoas dada ao grande número de variações da realidade que aconteceram. Legal, eu entendo isso. Mas como que a Wanda foi ter um filho com um androide? Porque o androide não produz esperma. Então, como é que ela foi ter um filho com um androide? Bom, ela usou os poderes dela. Ela usou os poderes dela pra mudar a realidade e usou os poderes dela pra ela ficar grávida do Visão. E até aí parecia uma história, né, boa, né? Uma história... Tudo deu certo. Ela gostava do Visão, ficou com o Visão, o Visão tinha um problema, que ele não podia ter filhos, mas ela pode alterar a realidade, ela pode alterar a realidade e as estatísticas. Apesar que, em tese, alterar as estatísticas não daria certo. com o Visão, porque a probabilidade do Visão ter filho é zero. Então, não adianta nada aí nesse caso uma coisa que não há probabilidade nenhuma de acontecer, não vai acontecer. Então, não sei se ela poderia... Porque é uma coisa impossível, né? Então, ela não poderia... Ela poderia fazer o seguinte, o que eu entendo disso, né? Existe a chance de você ganhar na Mega Sena, a chance é pequena. Então, ela mexe com a probabilidade e você vai ganhar. porque existe a chance de ganhar. Mas o Visão engravidar alguém é impossível. Então, isso, ela não pode manipular as estatísticas para mim seria o quê? É como se fosse assim, você tem uma chance de 55 milhões de ganhar na Mega Sena. Então, existem 55 milhões de universos onde em 54 milhões 999 mil 999 universos você em 54 milhões 999 mil 999 linhas do tempo você não ganhou na Mega Sena. Mas tem uma linha do tempo onde você ganhou na Mega Sena. A Wanda te coloca nessa linha do tempo. Então, seria mais ou menos isso. Agora, se a chance do Visão ter filho é zero, então não tem o que você fazer, porque em todas as realidades o Visão não tem filho com a Wanda. Mas aí não é uma manipulação de estatística. Aí seria como uma alteração da realidade. Ela mudou a realidade. Ela usou os poderes mágicos dela. Na verdade, não é nem porque tem a confusão dos poderes mutantes e os poderes mágicos. Ela usa os poderes mágicos dela para ela engravidar. E isso fica claro pelos problemas que vão acontecer depois advindos desse fato. Porque quando ela usa a magia dela para ela engravidar, ela usa a magia dela, a energia dela no próprio útero, ela acaba colocando no útero dela a essência do Mephisto. Então isso é contado nas histórias da Marvel. E o Mephisto, que sente essa energia que está no ventre da Wanda, ele usa um agente mestre que ele tem, o Pandemônio, para criar um esquema para tirar o controle da Feiticeira Escalate dos filhos dela. porque em tese, se ela usou a essência do Mephisto para engravidar, os filhos dela pertencem a Mephisto. É uma lógica demoníaca, mas o Mephisto é quem? Ele é um demônio, no final das contas. Então, o Mephisto quer esses filhos, só que precisa tirar o controle da Feiticeira Escalate sobre essas crianças. O que o Mephisto faz? Ele cria um plano e resolve primeiro atacar o Visão. Você tirou, você tem uma família, pai, mãe e filhos, você tirou o pai ou a mãe e você desestabilizou aquela família. Não tem como, uma desestabilização vai acontecer. Dentro dessa desestabilização, imagina que você está, por exemplo, numa ponte, naquelas pontes de corda, aquelas pontes que tem em países mais pobres, geralmente o pessoal faz aquelas pontes com madeira e corda. É uma ponte muito instável. E aí você está atravessando a ponte e eu começo a balançar a ponte bem forte. Grande parte das pessoas podem cair. Só que tem gente que sabe estabilizar aquela ponte. Abre as cordas, estabiliza a ponte e não cai. Então, pode ser que no final das contas dê tudo certo, porque tem gente que vai se ofender. Ah, onde já se viu falar que uma família sem o pai ou sem a mãe é desestabilizada? Eu não falei que é desestabilizado. Eu falei que a partir do momento que do nada você chega nessa família e tira o pai ou a mãe, você cria uma desestabilização. Não tem como não criar. Só que aí você pode lidar com ela da melhor maneira possível. Então, o Befisto foi inteligente. Falou, vamos atacar essa família. Vamos tirar o pai. Tirar a Wanda não ia ser tão fácil assim. Vamos tirar o pai e vamos causar uma desestabilização nessa família. O que eles fazem? Eles sequestram o Visão e desmontam o Visão e remontam o Visão agora sem emoções. Então, o Visão continua existindo, mas o marido da Wanda não mais. Quando o Visão volta, ele não tem mais emoções, ele não tem mais relação com a Wanda. E isso destrói a Wanda emocionalmente. E no final das contas, o pandemônio acaba reivindicando as almas das crianças. E aí, foi uma desestabilização que aconteceu na vida da feiticeira Escalate foi enorme. Foi uma tragédia ali absurda. Claro que no final das contas, descobre-se na história da Marvel que a Wanda alterou a realidade para criar essa realidade onde ela fica grávida do Visão e tem esses dois filhos. depois se quebra essa realidade, ela acaba perdendo esses dois filhos que são os filhos dela, da Wanda e do Visão, são os que depois vão se transformar no Icano e no Celery. O Icano, inclusive, o Celery eu não lembro, mas o Icano apareceu no Lego Marvel Super Heroes, Lego Marvel Vingadores, não lembro agora qual. Bom, muitos anos depois, quando surgem os Jovens Vingadores, os Jovens Vingadores, eles chamam o Billy Kaplan, que é o Icano. O Icano que é fã dos Vingadores, que tem habilidades mágicas e tal. E os Jovens Vingadores estão procurando novos membros, então eles vão atrás do Tommy, são dois filhos da Wanda e do Visão, o Billy e o Tommy, depois elas vão atrás do Tommy e também o Celery, que ele estava num centro de detenção. só que isso foi depois de toda a história que a Wanda inclusive perde seus filhos, retorna à realidade, não retorna, mas muda a realidade e tal. Só que aí, você tem essa realidade no futuro onde o Tommy e o Billy existem, mas não são irmãos. Só que aí, quando eles são recrutados para os Jovens Vingadores, eles percebem que eles são absolutamente parecidos, eles parecem gêmeos, porque eles são gêmeos. E aí, mais tarde, inclusive quando eles encontram a Feiticeira Escarlate, eles descobrem que eles são reencarnações das almas dos filhos da Wanda. Então é uma história bem complexa, a história da Wanda é uma história complicada, muitas reviravoltas acontecem aí na história da Wanda. Eu tenho uma raiva dessas lazarentes que ficam recuperando vida e como eu falei, como elas têm, como eles têm esses três, têm esse link, é que agora eles não estão com muita vida. Mas eu tenho que matar esses três num único turno, senão não adianta. Se eu matar dois e ficar um deles no final do turno, todos os três vão renascer. Mas tudo bem, você vai dando dano neles, você vai tirando vida, mas tem que tomar cuidado que eles recuperam alguma vida. Então eu tenho duas opções agora, focar nos cachorros e matar os cachorros ou, e aí eu vou ser atacado pelos três ali no final do turno e eles vão recuperar alguma vida com esse ataque ou eu já foco nos três ali que tem o elo das almas e, mas eu tenho que atacar os três olhando as minhas cartas, analisando as minhas cartas, por isso que eu vou ter que trocar as cartas, porque com as cartas que eu tô, eu não vou conseguir matar os três ou até consigo. É, eu tenho que matar os três nesse turno, troquei de carta ali, não me ajudou tanto assim, mas tudo bem, eu tenho mais duas recompras, você acaba dependendo um pouco da sorte aqui também. Tem cartas ali que são boas, que dão muito dano, mas requer heroísmo, como a carta ali do Capitão América, a carta de sequência só me dá uma sequência, nunca vi carta de sequência que a sequência é um dano só, dá nem pra chamar isso de sequência, mas aí essa carta vai dar mais uma sequência às outras cartas da Wanda. Então é um pensamento mais no futuro, só que eu preciso do, eu preciso matar os três agora, então não me adianta tanto assim, porque eu preciso matar os três agora. Bom, vamos usar, aumentar a proteção, porque eu vou levar dano ao final desse combate, não vou ter muito o que fazer, e até que apareceu uma carta boa aqui, 77, e repulsão, mato esse, mais do ângulo que eu estou não consigo, é, eu vou ter que gastar meu movimento pra mudar o Capitão América de lugar e matar esses dois aqui, vai ser o jeito, acabar com esses dois e acabar com os três no próximo, é, com essa aqui dá, hein, ah, garoto, peraí, que agora mudou, essa aqui eu mato dois, dá a área ali pra eu matar os dois, legal, os dois caíram, mas não morreram, porque tem o vínculo de alma e um tá em pé, agora eu tenho uma única jogada pra matar esse que tá em pé, que eu vou conseguir matar, então esses três vão pro saco, legal, no final, tudo deu muito, tudo deu muito certo, vamos lá, como eu falei, tava falando da história da Wanda, a história da Wanda é muito complicada, né, é, se mudou muito a história, a Wanda, quando ela nasceu, ela tinha também o irmão gêmeo, tem essa história, né, de que gêmeo é uma coisa meio genética, se você é gêmeo, você tem a chance de ter filhos gêmeos também, sei lá se isso é verdade ou não, porque eu sinceramente não entendo nada dessa área, não entendo nada dessa área de genética, mas existe essa história, então quando os dois eram recém-nascidos, os dois, eles foram, o que aconteceu, o Kiton, que é o que aparece aqui na história, o Kiton, ele usou parte da essência dele mesmo pra colocar na Wanda, então parte da essência do Kiton está na Wanda, por isso que a Wanda tem essa capacidade de manipular, manipular o caos, a energia do caos, manipular a probabilidade, e depois ela consegue manipular a própria realidade, então o Kiton, que era um deus antigamente, o Demiurgo, né, e ele colocou a sua essência na própria Wanda, e com isso ele queria assumir o controle do corpo da Wanda, assumindo o controle do corpo da Wanda, ele tinha uma pessoa agora na terra, sendo que Kiton estava preso, mas agora ele tinha uma pessoa na terra, pra ajudar ele mesmo, o Kiton, a... a realizar os seus desejos, a tomar controle da terra, e isso, a Wanda, ela foi abalada por muito tempo, porque algo dentro dela, da própria Wanda, ou seja, parte da essência de Kiton, estava querendo tomar o controle da Wanda, e ela obviamente, não podia, não podia deixar, isso não aconteceu, ela teve a ajuda dos Vingadores, teve a ajuda do irmão dela, do irmão adotivo dela, o Pietro, o pai adotivo, o Django Maximoff, que adotou, e aí o Kiton, ele foi derrotado, e a Wanda foi salva, mas a Wanda passou por todo esse perrengue, porque o tempo todo, tinha a essência do Kiton dentro dela, querendo tomar posse do corpo dela, pra usar a Wanda, aqui no mundo, e controlar todo mundo, e trazer o Kiton de volta, isso no final das contas, nessa história, não acontece, vamos lá, pra oficina, então, bom, você pode pensar assim, tá, tiraram a essência do Kiton, da Wanda, então a Wanda perdeu seus poderes, né? Você achou que Blaze, era um Major League, um, Uau, eu achou que Professor Xavier, era o o ombro do que, Logan. Quiet, você. Anyway, Blaze, ele não é bom, mas não é um mundo legal, e às vezes, você tem que ser assim, para conseguir fazer coisas, e ele realmente, tem que fazer coisas, então, você filha se lembra, você não sempre vai ser tão fresco, e inocente. Obrigado, Logan, você disse melhor do que, que eu nunca poderia. Para ser honesto, eu realmente perguntei com o que eu ia dizer. Porque eu costumava o flamengo que Blaise rodou. E então eu conheci ele. E, seguro de dizer, eu não costumava ele tanto mais. Com certeza, eu odeio ele. Até que ele saiu e sacrificou a vida para salvar minha vida. Johnny talvez não tenha sido perfeito, mas no final do dia, ele é um de nós. E eu estou feliz de conhecê-lo. Para Johnny Blaise. Johnny Blaise. Johnny Blaise. Johnny Blaise. Johnny Blaise. É isso? Podemos ir agora? Se essa Eliana Rasputina aí não fosse bonita e gostosa, o pessoal já tinha expulsado ela da equipe. Porque eu amo Iazinha Chata, hein? Pelo amor de Deus. Insuportável essa mulher aí. Bom gente, só para terminar a história. Essa essência de que Tom foi colocado na Wanda ainda quando ela era criança. Era como se fosse um ser dentro da Wanda. Como acontece com o motorista fantasma que apareceu aí. Você tem um espírito dentro dele que quer tomar o controle. Esse ser dentro da Wanda Maximoff, da Feiticeira Escalate, queria tomar o controle. Só que com a ajuda dos Vingadores, do Pietro e do Django Maximoff. Eles não conseguiu e eles conseguiram tirar esse ser de dentro da Wanda. Mas a Wanda continuou tendo poder. Por quê? Porque esse ser, essa essência de que Tom ficou tanto tempo dentro da Wanda. Que a Wanda, isso nunca tinha acontecido com outro ser humano. Foram tantas décadas da Wanda imbuída, imersa nesse poder do caos. Que o poder do caos faz parte dela. E faz parte dela com tanta força. Que a Wanda tem o potencial de ser uma manipuladora da realidade em nível ômega. que é a última letra do alfabeto grego e é o nível mais alto que você pode ser de manipulador da realidade. Então a Wanda, em alguns momentos, em alguma história, em algumas histórias, ela pode se apresentar como o ser, um dos seres mais poderosos do universo da Marvel. Esse é um poder, se eu pudesse escolher um poder pra ter, seria esse da Wanda. Imagina o poder de você manipular a realidade da forma que você quiser. É você viver a vida que você quiser, como você quiser, ter o que você quiser. Então é um poder realmente espetacular, esse poder que a Wanda tem. Bom gente, eu não tenho mais basicamente nada. Posso fazer um carinho aqui no meu cachorro demoníaco e tal. Mas eu não tenho mais praticamente nada pra fazer aqui. Só que eu não vou dormir, porque geralmente é assim né? Geralmente é assim não, é assim. Você vai fazendo tudo que tem pra fazer aqui na Abadia, não tem mais nada pra você fazer. O que você faz? Dorme, amanhã será outro dia e outras missões, outras coisas aparecerão. Ou na pior das hipóteses, você vai pra um combate. Só que, tem uma coisa que eu quero fazer e mostrar pra vocês, que só dá pra fazer à noite. Que eu pretendo mostrar pra vocês no meu próximo vídeo. Então já deixa o seu like, que enquanto isso eu vou explorar um pouco aqui. Pra pegar mais recursos, pegar mais ingredientes pra minhas poções que eu estou precisando. Então eu vou dar uma explorada aí, pra achar mais ingredientes. Como eu disse, muito obrigado pelo like, muito obrigado pelo comentário. Eu leio todos os comentários que vocês deixam aqui no canal. Muito obrigado mesmo pelos comentários. E hoje eu vou ficando por aqui, desejando um ótimo dia a todos. E até o próximo vídeo. Valeu, até mais, fui!